Você pode mais. Pode fazer parte da maior e mais moderna rede de ensino do Tocantins, que disponibiliza equipamentos tecnológicos de ponta. Você participa de atividades culturais e esportivas em todas as unidades. E pode ser um dos mais de 3 mil aprovados em vestibulares nos últimos dois anos, inclusive em medicina. E não precisa pagar nada. Venha pra Rede Estadual de Ensino. Matrículas para alunos novatos de 11 a 17 de janeiro no site da Seduc. Você pode, porque tudo isso é feito pra você. Governo do Tocantins. Governo do Tocantins.